Salve galera! Beleza! Estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boy e hoje eu venho falar uma coisa que eu tô ficando muito a ponto! Galera, vamos direto ao ponto. O que que tá pegando que eu tô ficando nervosão aí, velho? Eu não sei o que que outros Youtubers Gamers tem na cabeça, mesmo sendo maior ou menor do que eu até porque eu sou muito pequeno, não tenho nem, vamos dizer assim, um cassi pra querer falar alguma coisa séria mesmo ou não mas cara, isso é revoltante, velho. A pessoa vem, passa no seu canal sem nem assistir seu vídeo faz a sua retenção de público cair, ainda vem lá e dá aquele comentário Ctrl-C, Ctrl-V escrito, nossa, adorei seu canal, adorei seu vídeo, é... mais um inscrito no seu canal. Beleza, mano. Até aí ainda tudo bem, o cara fez eu perder minha retenção de público pra quem não sabe o que é retenção de público eu explico já já mas pelo menos ganhei um inscrito, foi ali, comentou no meu vídeo um comentário legalzinho apesar de ser Ctrl-C, Ctrl-V, o próprio Youtube não deixar o comentário ficar no vídeo porque já é classificado como spam mas enfim, esses ainda dá pra aceitar, né mano? Agora o problema é quando vem aqueles caras assim E aí, velho, beleza? Também tem um canal, passa lá no meu Ou então o cara chega no teu canal e fala assim Nossa, cara, gostei muito do seu canal, mas eu me inscrevo nele só se você se inscrever no meu Velho, é sério isso? O cara vem no meu canal, diminui a minha retenção de público, fode minha retenção de público ainda vira pra mim e fala que só vai se inscrever no meu canal se eu me inscrever no dele Rapaz do céu, isso é muita falta de educação, muita falta de ética da sua parte, meu querido amigo 70%, 80% de quem você passa deixando um comentário desse tem vontade de mandar teu canal pra xinxa, velho Entendeu? Você não tá ganhando gente pro teu canal Você tá ganhando inimigo pro teu canal, cara Faz as pessoas terem raiva de você Mano, você acha que eu tenho interesse em ter uma pessoa como você inscrita no meu canal? Você não vai passar aqui, cara O YouTube hoje, pra você, pra você que faz isso, você não deve nem saber disso, mano O YouTube hoje, ele só recomenda o seu canal Sabe quando você tá assistindo um vídeo e aqui do lado fica recomendados? Então, ele só recomenda o seu canal quando você tem proporcionalmente um tanto de inscritos e um tanto de visualização proporcional a esse tanto de inscritos que você tem Ou seja, se eu tenho 100 mil inscritos e meu vídeo tem 100 visualizações, cara O YouTube não me recomenda Não me recomenda Porque eu tô grande demais Só que ninguém quer ver meu vídeo Entendeu? O que você tá fazendo pedindo um inscrito desse jeito, cara? Você tá fazendo eu ficar um canal Que vou ter inscrito pra caramba Só que eu não vou ter visualização E o YouTube não ajuda canal desse jeito E você vai ter um porre de inscrito Que se inscreveu no teu canal Só porque se inscreveu no dele, cara E aí o que que acontece? A mesma coisa O teu canal não vai pra frente Pra finalizar, mano Eu vou explicar o que é a retenção de público A retenção de público É o que determina se o YouTube realmente gosta do seu canal Pra divulgar e pra fazer teu canal crescer ou não Se você abrir as configurações do seu canal Analytics, lá tem retenção de público A retenção de público é o tanto que você prendeu a atenção Do cara que tá assistindo teu vídeo Por exemplo Teu vídeo tem 10 minutos O cara assistiu 3 minutos Você teve uma retenção desse cara De 30% Você conseguiu prender a atenção dele Por 30% do seu vídeo Então o que que o YouTube faz? Ele faz uma análise de todo mundo Que assiste todos os seus vídeos E de todos os seus vídeos ao mesmo tempo E tira uma média Por exemplo Se meu vídeo tem 10 minutos E a maioria assistiu 50% Eu tenho uma retenção de público De 50% em média Ou o YouTube não recomenda ninguém Que tenha menos de 33% de retenção de público Ou seja Se você só deu uma visualização no meu canal Comentou like e saiu Você acabou de me dar uma retenção de público De 1% 1% E entra pra média Entendeu? Que que é essa média? Eu assisti 70% do teu vídeo Só que o outro assistiu 1% do teu vídeo Porque ele só entrou pra deixar like e vazou Que que aconteceu? Vai dar uma média entre eu e esse outro cara Então de 70% e 1% A média vai dar mais ou menos a metade Vamos pôr em 35% praticamente Até aí tudo bem Só que Se eu tenho dois que assistiram 70% 80% do meu vídeo E 10 pessoas como você Que só passou aqui Pra falar se inscreve no meu canal Você acabou de me ajudar A ficar só com 1% Então eu não vou ter retenção de público Eu não vou ser recomendado pelo YouTube E o meu canal não vai crescer Por sua causa Ele passou aqui pedindo pra eu me inscrever no seu Pelo amor de Deus Você quer ser parceiro do meu canal? Você quer que eu me inscreva no teu canal? Faz um conteúdo que presta Que eu vou me inscrever Ou pra finalizar Acompanha sempre o meu canal Esteja sempre nos comentários Fala sobre o meu vídeo Por um bom tempo Participa da minha live Aí cara A gente pode conversar Só com uma parceria Eu te apoiar Você me apoiar Mas se chegar aqui do nada E falar pra eu me inscrever no teu canal Velho Não faz sentido nenhum Eu não te conheço Às vezes teu conteúdo não é legal Eu não vou me inscrever lá Só pra te ajudar Porque não vai te ajudar Se eu me inscrever Só porque você pediu Não vai te ajudar Cara Vocês tem que entender isso Não ajuda Número de inscrito Não é a qualidade do seu canal Não é o seu dinheiro No final do mês Se você tá procurando dinheiro no YouTube O que vai te ajudar É visualização e qualidade Beleza? Não tô querendo ser grosseiro Eu tô falando a verdade galera Vocês querem fazer Vocês irem pra frente Vocês querem ajudar os outros Vocês querem que os outros te ajudem Sejam realmente legais e éticos Sejam legais com as pessoas Sejam legais com os outros youtubers Criem vínculos de amizade Não chega só Ou se inscreve aí Isso é feio cara Dá raiva de você Então é isso aí Era só uma dica e uma ajuda Pra todo mundo aí Vamos nos ajudar de verdade Não só ficar com o intuito De fazer o próprio canal crescer Que isso é egoísmo A gente tem que ser junto Beleza? É isso aí então galera Valeu Falou Isso Cai Cai menininha Cai menininha Matamos Viramos de volta macaquinhos Tô aqui em mim Isso aí mano É assim que funciona o bagulho Estamos quase lá hein Quase Quase chegando no fim do jogo Vamos para a próxima fase Cinco milhões de dólares Eu não lembro nada Sim É muito dinheiro É muito dinheiro velho Filho Vem comer Jogou papai Tô jogando Esse menino tem futuro Mano se for converter pra reais Dá sei lá Oito ponto cinco milhões de reais Cara A cura